O Alienista, de Machado de Assis O Alienista, dependendo pra quem você pedir, é um conto ou uma novela de Machado de Assis, publicada em 1872 na coletânea Papéis a Bolsos, que, junto com memórias póstumas de Brascubas, inaugura sua fase realista. Parte 1. Resumo O Dr. Simão Bacamarte volta à sua vila natal de Itaguaí, onde, aos 40 anos, se casou com uma viúva, Dona Evarista da Costa e Mascarenhas, uma senhora de 25 anos que não era nem bonita nem simpática. Um de seus tios questionou a escolha e lhe responde que escolheu por suas condições fisiológicas e anatômicas de primeira ordem. E que é a melhor não ser bonita ou simpática, para não dar prioridade a ela antes do que a ciência. Após estudar a psiquiatria, percebe que nada era feito em sua vila com os dementes. Decide, então, construir uma casa para abrigar todos os loucos de Itaguaí. Deram o nome de Casa Verde pela cor de suas janelas. De todas as vilas e arraiais vizinhos, afluíam loucos a Casa Verde. Eram furiosos, eram mansos, eram monomaníacos, eram toda a família dos deserdados do espírito. Ao cabo de quatro meses, a Casa Verde era uma povoação. Em pouco tempo, o local fica cheio e ele vai ficando cada vez mais obcecado pelo trabalho. No começo, os internos eram realmente casos de loucura e a internação aceita pela sociedade. Mas, em certo momento, Dr. Bacamarte passou a enxergar loucura em todos e a internar pessoas que causavam espanto. A primeira delas foi o Costa, homem que perdeu toda sua herança emprestando dinheiro para outros, mas não conseguia cobrar seus devedores. A partir daí, diversas outras personagens serão internadas pelo alienista. Enquanto essas internações vão se sucedendo e deixando a população de Itaguaí alarmada, Dona Evarista encontra-se em uma viagem pelo Rio de Janeiro. Ela havia ficado muito deprimida pela pouca atenção que o marido lhe dava, quase voltando a se sentir uma viúva novamente, e ganhara do Dr. Bacamarte uma viagem para conhecer o rio. Todos na cidade viam à volta de Dona Evarista a solução para as inesperadas internações feitas pelo alienista. Porém, mesmo após ela retornar à vila, Dr. Bacamarte continuou agindo da mesma forma. Com o tempo, o clima se torna cada vez mais tenso na cidade, e o barbeiro Porfírio, que ao muito almejava ingressar na carreira política, resolve armar um protesto. Porém, quando se descobre que o alienista pediu para não receber mais dinheiro pelos internos, generaliza-se a crença de que as inúmeras reclusões não seriam movidas por interesses econômicos mesquinhos, e o motivo se enfraquece. Porfírio, no entanto, movido por sua ambição de chegar ao poder, consegue armar a revolta dos canjicas. O barbeiro era conhecido por canjica. A população se dirige para a casa do Dr. Bacamarte para protestar, mas é recebida por ele com muita tranquilidade. Por um momento, a fúria do povo parecia ter sido controlada, mas a população se revolta novamente quando o alienista lhe dá as costas e volta aos seus estudos. É quando a força armada da cidade chega para tentar controlar a população. Porém, para a surpresa de todos, a polícia se junta aos revoltosos, e Porfírio se vê em uma posição de poder, como líder de uma revolução. Resolve, então, dirigir-se até a Câmara dos Vereadores para destituí-la. Agora, com plenos poderes, Porfírio chama o Dr. Bacamarte para uma reunião, mas, em vez de despedi-lo, junta-se a ele, e assim as internações continuam na cidade. Dias depois, 50 apoiadores da revolução dos canjicas são internados. Outro barbeiro, o João Pina, levanta-se contra e arma uma confusão tão grande que Porfírio é deposto. Mas a história se repete, e o novo governo também não derruba a Casa Verde. Pelo contrário, fortalece-a. As internações continuam, de forma acelerada, e até a dona Evarista é internada após passar uma noite sem dormir por não conseguir decidir que roupa usaria numa festa. Porfim, 75% da população da cidade encontrava-se internada na Casa Verde. O alienista, percebendo que estava errado, resolve libertar todos os internos e refazer sua teoria. Se a maioria apresentava desvios de personalidade e não seguia um padrão, então o louco era quem mantinha a regularidade nas ações e possuía firmeza de caráter. Com base em sua nova teoria, Dr. Bacamarte recomeça a internar as pessoas da cidade, e o primeiro deles é o vereador Galvão. Ele havia proposto na Câmara uma lei que impedia os vereadores de serem internados. Assim, outras internações continuaram. Outras pessoas, porém, são consideradas curadas ao apresentarem algum desvio de caráter. Após algum tempo, o Dr. Simão Bacamarte percebe que sua teoria, mais uma vez, está incorreta e manda soltar todos os internos novamente. Como ninguém tinha uma personalidade perfeita, exceto ele próprio, o alienista conclui ser o único anormal e decide trancar-se sozinho na Casa Verde para o resto de sua vida. Parte 2. Análise A escrita de Machado tem um humor reflexivo, é irônica e normalmente pessimista. Nessa história em específico, Machado questiona a posição de poder do psiquiatra e a barreira entre a razão e a loucura. Esse tema é pertinente ao estudo da vida de Machado, pois o mesmo sofria de epilepsia, o que era considerado sinal de loucura na época. Diante disso, Machado critica a fé cega na ciência e a crença de que ela era necessariamente algo bom. Podemos analisar o texto através de Foucault, na questão de poder e de loucura. Para ele, o poder não é focado no Estado, mas dividido em pequenos focos, como escola, prisão, hospital, asilo. Diante disso, todos os agrupamentos humanos têm relações de poder, e esse poder se exerce em rede. Todo poder está em relação ao saber, pois toda a verdade gera efeitos de poder. Devido à posição de poder do Dr. Bacamarte, mesmo com revoltas, os habitantes da violação são incapazes de impedir suas internações. Afinal, o que ele faz é lei, e pago pelos contribuintes. Ele usa seu poder para declarar quem é são e quem não é. Enquanto apenas os amplamente considerados doentes eram trancafiados, estava tudo bem. Ninguém se preocupava com estes, que antes vagavam pelas ruas. Agora, pelo menos não estavam mais à vista. Só começam a se preocupar quando alguém que julgam são é trancafiado. Para Foucault, nem sempre houve uma ideia de loucura. Delimitamos arbitrariamente a diferença entre a loucura e a razão, e a tratamos como falta de liberdade. Reprimimos ações desviantes com o internamento. Loucos passam a ser vistos como não merecedores da cidadania plena, sendo necessário retirá-los da sociedade. Foucault vai chamar a terapêutica da loucura a arte de subjulgar e de domar o alienado. Nessa terapêutica, o poder é exercido não por um saber, mas por qualidades físicas e morais. Machado, nesse texto, critica a ciência quando se põe como objetiva e universal. Mesmo seguindo fielmente a razão, como saber que Bacamarte não cometeu algum erro em seu trajeto lógico? Ele mesmo admite que estava enganado no decorrer da trama. E Dr. Bacamarte, é claro, não via seu defeito. Ele não possuía inteligência emocional. Suas intenções nunca foram ruins, foram, na verdade, até louváveis, mas não percebeu o mal que causava ao fazer essas internações a torto e direito. E no fim, não os liberta por perceber isso, mas por pura estatística, se a maioria tinha algum desequilíbrio, então o equilíbrio devia ser o errado. Por fim, não consegue encontrar uma única pessoa que não possua algum tipo de desvio, a não ser ele. Percebendo que apenas ele usa da razão em 100% de suas escolhas, o alienista se torna o alienado e acaba por se trancar na Casa Verde até sua morte. Podemos até entender o Dr. Bacamarte como um utilitarista, pois considerava trancafiar todos na Casa Verde como um processo de cura, e ao mesmo tempo, livrava a sociedade de conviver com os alienados. Estava fazendo o maior bem para o maior número de pessoas. Lugares como a Casa Verde, que aparentemente internava qualquer pessoa, independente de haver algum desvio diagnosticado ou não, já existiram de verdade, inclusive no Brasil. Há o caso do Hospital Colônia, de Barbacena, que tinha uma capacidade para 200 pacientes, mas houve épicas que abrigou mais de 5 mil. Em uma pesquisa, descobriu-se que 7 de cada 10 pacientes não possuíam nenhum diagnóstico de doença mental, pois o lugar era usado para se livrar de indesejáveis da região. Estima-se que 60 mil pessoas morreram neto do hospital. Locais como esse só se tornaram ilegais em 2001, com a lei da reforma psiquiátrica. Oi, meu nome é Lucas. Desculpa o fim triste da análise, mas é a realidade. Bem, aqui na tela vocês podem ver uns vídeos de uns amigos meus, talvez um vídeo antigo. Essa música que vocês estão escutando foi composta por mim, vocês podem encontrar ela no SoundCloud. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho